...do Corinthians... ...ão acontecer nada, quando alguém se mexe, quando os jogadores variam as suas posições dentro do campo. Um ganave, um ganave, um ganave para a esquerda, um ganave para a esquerda, trouxe para o Pedro... ...feguei a jogada à direita, já tinha a acimação do Emerson, e jogou a bola doce... E o Opetas Impedíveis, aproveite! E o Opetas Impedíveis, aproveite!